Qualquer Dia Qualquer Dia Qualquer Dia Qualquer Dia Qualquer Dia Eu pego a estrada Sem destino, sem parada Leito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém é bom Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém é bom Amém 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 Amém